Mas desde quando você pode estar denunciando, foi outra história, né? Aí, eu fiz esse, e com os pontinhos amarelos, eles se abaixam, é esse não? Aí, ó, isso aí, você acha que é o que é isso aqui, cara? Isso é de propósito, velho. O chato lá também é que não tem o ID, né? Aqui você tem a opção de mostrar o ID ou não. Eu vacilão, você quer estar afim de tomar um bom mesmo, né, cara? Caracolos, cara, sempre vi um retardado, pô. Deixa eu pegar o ID aqui, rapidão. Pronto, beleza. 6598, aí você acha que é isso aí, certo? Beleza. Olha aí, mais um pra denúncia, cara. Meu Deus do céu, terceiro. Vamos lá. O que eu tô dizendo, pô? Isso aí não tem pra onde correr, não, pô. Mas depois aí eu vou mandar o ID dele, pô. Depois eu vou mandar o ID dele de novo. Caralho, mano. Eu já peguei o ID dele, pai. Vai tomar VDM esse filho da rapariga. Não se preocupe, não. Eu tô filmando aqui, pô. Ele vai tomar... Eu tô denunciando agora. Não, fica de boa, gente. É, tropa, eu não queria estar passando por esses momentos de denúncias, cara. Mas, infelizmente, é o que tá acontecendo, pô. Tem uma molecada dentro da cidade que é muito zoeira. Infelizmente, tem uma galerinha que tá vindo pela live e tá zoando. Se a gente deixar por isso mesmo, dá B.O. pra nós. Então tem que estar correndo atrás, infelizmente. Mostrando essas pessoas que tudo tem um limite. Hoje eu aprendi mais uma coisa aqui. Teve alguém que comentou sobre isso. Que eu não deveria estar falando dentro da cidade, fora do RP. Ele levou aqui, é o Gui. Ele levou 10 dias de punição por causa dessa zoeira que ele fez com a gente. Só que assim, eu recebi aqui, ó. Também deixo ciente uma orientação, Spark. Que não diga palavras fora do roleplay. Teve alguém que já tinha me dito isso, só que eu não me liguei. Ou seja, quando eu passar por esse momento, eu não devo apertar o Z e avisar ele. Vou pegar seu ID, vou denunciar, vai tomar ban. Não devo estar dizendo. Eu posso até estar comentando aqui na live. Mas dentro da cidade, eu não posso estar só abrindo o microfone pra estar falando nada. Então já aprendi isso. Alguém me comunicou sobre isso. Pô, Spark, você não pode estar falando isso não, que isso aí vai dar B.O. Não sei o que. Mas eu recebi aqui, ó. Também deixo ciente uma orientação, Spark. Que não diga palavras fora do roleplay. Você estava em live, porém, em determinados momentos, você aperta Z para se comunicar dizendo o ID da pessoa dentro do roleplay. Fora as demais palavras ditas, vou denunciar ou ir de ban. Não compactuamos com essas falas e isso pode te prejudicar de uma maneira boba. Ou seja, se a pessoa sair do RP, tá causando anti-RP, eu tenho que seguir o RP, fazer as filmagens direitinho pra denúncia, né? Sem sair do RP. Ou seja, eu tenho que deixar ele fazer o anti-RP dele. Eu posso até comunicar alguma coisa. Pô, o cara tá zoando, não sei o que, pampliche. Mas eu não posso. Eu também saí do RP. Então, até pra quem também não sabe denunciar, tropinha, já fica a dica aí, ó. Aprendi isso aí. Alguém comunicou isso. Só que aí, na hora da raiva lá, cara, da treta, a gente não pega essa visão. Então, infelizmente, mais uma denúncia aí, cara. A terceira, cara. E isso é chato pra caramba. Mas, infelizmente, se a gente tá passando por essa situação, eu não vou perder tempo, cara. Vamos tá denunciando. Vamos tá perdendo tempo, mas vamos tá denunciando. Então, fico por aqui. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o likezão. Fui.